Salve rapaziada, muito bom dia, dia de Atlético, dia de Furacão, estão sendo cada vez mais raros esses dias no final da temporada, né, já que o Atlético não se encontra mais nas principais competições que são disputadas no meio de semana, reta final de Copa do Brasil, reta final de Libertadores, então sobra pra gente, Campeonato Brasileiro vai ser um setembro onde a gente vai ter pouquíssimos jogos, é até uma pena, mas um jogo legal, um jogo com uma bagagem emocional importante, eu pelo menos tenho uma rivalidade muito grande contra o Atlético Mineiro, acho que os últimos episódios, jogo na Libertadores, os jogos da Libertadores, né, final da Copa do Brasil, aproximaram essa rivalidade de alguma forma, o Atlético que historicamente tem rivalidade com o Grêmio, com o Flamengo, com o São Paulo, acho que tem um galo agora nessa lista de clubes, não vou falar rivais ou inimigos, mas enfim, clubes que em algum momento aconteceu um atrito e confronto de maior relevância, eu acho que é um jogo, cara, que ele tem uma peculiaridade, que ele vai encontrar duas equipes que não fizeram boas temporadas, Atlético e Atlético Mineiro foram equipes que historicamente nos últimos anos vem até se superando, dá pra dizer que é a fase mais vencedora da história do Atlético, e dá pra dizer que, por exemplo, em 2021, o galo viveu o melhor ano da sua história, mas ao mesmo tempo desse sucesso nas últimas temporadas, eu acho que dá pra afirmar que os dois não fazem uma boa temporada, a decepção que é a temporada do Atlético Mineiro, que tinha toda a expectativa por ser a temporada de estreia do seu estádio, e a decepção da temporada do Atlético vindo de uma final de Libertadores, eu acho que de alguma maneira elas se encontram, mas ao mesmo tempo que essa decepção, ela é compartilhada por Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu acho que são dois times que, pelo fato de serem bons times, e eu não tenho dúvida disso, que tanto o Galo quanto o Furacão são bons times, existe sempre a expectativa que, a qualquer momento, eles podem acordar e começar a vencer jogos em sequência, pelo menos a minha expectativa é essa, que em algum momento o Atlético acorde, e os resultados que não estão vindo, eles passem a vir de alguma forma, a partir do momento que o Atlético se encontra mais competitivo, não sei como, mas assim, é aquele tic-tac, sabe? Aquele jacaré embaixo d'água, você sabe que ele tá ali, boiando, numa posição inofensiva, daqui a pouco ele pode vir e se tornar um predador, e eu espero que contra o Galo, o Atlético ele seja esse predador, porque é esse instinto que eu sinto mais falta no Atlético, de ter gol na hora que o Atlético tem capacidade de chegar, de matar o jogo na hora que o timing permite, e é esse instinto predador, porque, por exemplo, eu tenho, na lembrança aqui, dois jogos contra Santos e contra Goiás, que o Atlético, ele sai na frente, e o Atlético, ele não para, o Atlético cria a melhor oportunidade, contra o Santos com o Madson, contra o Goiás com o Kelvin, só que ele não faz, e logo depois acaba sofrendo empate, então, é esses resultados que a gente acaba cedendo em sequência, geram essa questão, né? Mas, acho que vai ser um jogo que tem o fator do reencontro com a comissão antiga, né? Pra Cidele, Filipão, uma saída que foi longe de ser amena, uma saída complicada, uma saída com rusgas, uma saída com várias versões, Filipão acabou deixando o Atlético pra ir pro Atlético Mineiro, eu dei graças a Deus, não tenho problema nenhum em admitir que eu comemorei a ida do Filipão pro Atlético Mineiro, só que agora bate um sentimento de precisamos nos vingar, né? Precisamos fazer acontecer, é questão de honra, como eu botei no vídeo ontem, então, acho que esse reencontro é um fator muito importante, querendo ou não, uma comissão técnica que vai saber motivar o Galo pra jogar na Arena da Baixada e tudo mais, mas, a gente vai também ter que saber e botar em prática a nossa melhora das últimas partidas, e fazer com que essa melhora, ela vire resultado. Se a gente conseguir fazer com que essa melhora vire resultado, eu acho que a gente sai muito na frente, porque o Atlético, durante todos os jogos, contra o Fluminense menos, porque a gente teve um jogador expulso, mas, durante todos os jogos, o Atlético, ele tem 50, 60, 70 minutos, onde ele tem toda a condição de matar o jogo. É só isso que eu peço ao Atlético. Agora, falando sobre o time, a gente não deve ter o Bento, né? O Léo Link continua no gol, um goleiro que fez uma partidaça contra o Fluminense, então, assim, óbvio que, em algum momento, o Léo pode, sei lá, faz parte do jogo como um todo, mas é um sentimento que o Léo, ele vai dar conta de mais um jogo. Eu, pelo menos, sou muito confiante no goleiro que o Léo já mostrou a ser, tanto no Campeonato Paranaense, quanto nos jogos mais relevantes de Campeonato Brasileiro e tudo mais. Na esquerda, a gente tem o retorno do Esquivel, Vinícius Cauê fez aquela cagada monumental contra o Fluminense, então, a gente tem o retorno do Lucas Esquivel, que vai ser muito importante ali, o cara que nos ajuda, qualifica a nossa saída de bola. A gente sabe que, historicamente, o Galo é um time que gosta de marcar a pressão com o Paulinho, com o Pavão, com o Hulk, tem que ver quais vão ser os jogadores do Galo, mas esses caras, eles gostam de dificultar a saída de bola do adversário. O Cacá e o Thiago Heleno na zaga, o reencontro do Cacá com o Galo, o Cacá que jogou muito tempo com a camisa do maior rival do Galo, o Cruzeiro, e o Thiago Heleno, que também, se eu não me engano, é revelado pelo Cruzeiro. Então, a gente também tem alguns reencontros que alimentam essa rivalidade. Cacá, o Thiago Heleno, o próprio Vitor Roque, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E na direita, mais uma oportunidade para o Madson, porque o Calvin foi apresentado já no CSKA da Rússia, Seu Bruno Pérez, ainda sem condições, acaba que sobra essa oportunidade para que o Madson, ele entre e faça o melhor possível, que ele entre e jogue o futebol da melhor maneira que ele puder. Eu nem acho que ele foi mal contra o Fluminense, não. Na real, eu lembro pouco da atuação do Madson, vou ser bem sincero com vocês. Eu lembro de uma bola ou outra que ele dividiu e acabou perdendo, mas é aquilo, só de não comprometer está maravilhoso. No meio do campo, a gente tem um retorno muito importante. Todas as vezes que o Fernandinho jogar ou puder jogar com a camisa do Atlético, eu vou exaltar a possibilidade, vou falar da possibilidade, porque eu acho que a gente cresce muito. É o cara da interpretação do jogo, é o cara da leitura, da inteligência, distribuição. Então, isso é muito importante a gente ter isso em um jogador. E o Fernandinho é esse cara que entrega isso, então acho que o nosso meio campo fica muito mais qualificado. Acho que a gente se aproxima das vitórias, porque a gente sai melhor com a bola, a gente gira o jogo melhor, a gente conduz o jogo para os caminhos onde o jogo ele está pedindo, porque o campo está falando todo momento com você. E o Fernandinho é um cara que conversa muito com o campo, muito maduro, muito inteligente, muito bom de bola, né? Porque não adianta também ter só essas qualidades. Deve ter ali ao lado dele o Eric, deve ter ao lado dele o Vidal. O Vidal vem sendo muito importante na pressão. O Galo é um time que tem muita dificuldade na saída de bola. Perdeu o Alan, acho que o Bataglia não joga. Então, o Otávio é um cara que em muitos momentos acaba dando mole nessa saída de bola. Não pode ser interessante essa capacidade de pressão do Vidal. Mais uma oportunidade para o Vitor Bueno. Eu estou na expectativa muito grande de ver o Vitor Bueno deslanchando. O VB, eu ainda acho que ele pode fazer uma reta de final de temporada boa, comprovar como a melhor temporada da vida do Vitor Bueno. O Vitor Bueno está num momento muito específico. Ou ele decola e termina o ano muito bem, porque ele já fez muita coisa legal. Ou ele não decola e acaba gerando uma frustração de se olhar e falar Cara, poderia ter sido muito melhor. Então, eu espero que o VB decole. E para terminar, falando sobre o time do Atlético, Óbvio que vamos falar sobre esse homem aqui, né cara? Se conhecem o tal de Vitor Roque? Acho que o Atlético Mineiro conhece, né? É impressionante, sim. Eu já falei, para mim a grande atuação do Vitor Roque com a camisa do Atlético Foi contra o Atlético Mineiro. Se eu pudesse escolher a melhor. Aquela atuação, quando a gente estava com o time misto, ano passado, Jogando no Mineirão, e ele bota o jogo no bolso, Para mim foi um absurdo. Então, aquela atuação, para mim, do Vitor Roque é incomparável. Foram dois gols, dois gols belíssimos. Ele já marcou gol em Libertadores, golaço em Libertadores, Gol em Campeonato Brasileiro dessa temporada também. Então, existe um histórico muito claro do Vitor Roque. Existe o óbvio, né? O Atlético é um time que produz muitas finalizações, E o Vitor Roque é o cara que acaba recebendo a maioria dessas finalizações. Eu vi até uma questão de aproveitamento de finalizações. O Vitor Roque é um dos caras que melhor tem esse aproveitamento de finalização No Campeonato Brasileiro. Para terminar, questão da pressão em relação a Jair Carvalho, né? Se o resultado contra o Galo não vier, acho que vai vir a braba da torcida. A torcida vai cair matando em cima do Wesley. E mesmo a diretoria garantindo que a gente não vai ter mudanças nessa altura da temporada, Eu acho que não dá para garantir nada se os resultados não vierem. A cultura do futebol brasileiro exige resultados. E querendo ou não, vai começar a ficar um pouco mais complicado na tabela, né? O próprio Galo chegando, o Fortaleza chegando. Então, é meio que um jogo de vida ou morte para o Wesley Carvalho. Mesmo a diretoria permanecendo com a versão dela. Então, se os jogadores gostam tanto do Wesley, eu espero que eles ajudem o Wesley nessa missão, né? Que não é fácil. O Galo vem melhorando no campeonato, vem pontuando. Mas, de alguma maneira, eu acho que o Atlético também vem melhorando no campeonato. Eu vou me apegar nisso para acreditar nessa vitória. Não está fácil acreditar. Não está fácil acreditar. Mas, eu vou permanecer acreditando. E é o conselho que eu dou para vocês. Eu ainda acho que essa chavinha do Atlético vai virar. Posso estar sendo muito louco, mas eu ainda acho. Eu ainda acho que o Atlético vai virar.